O nome é Itamar Pereira de Aguiar, eu sou professor da UESB desde 1983, lotado no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas e tenho trabalhado disciplinas da área de Filosofia e de Antropologia. Eu venho pesquisando o tema de religiões afro-indígena brasileira desde a década de 70 e aqui em Vitória da Conquista, especialmente a partir de 1996. A intolerância religiosa, ela consiste, antes de tudo, em um processo de desrespeito ao outro. Todos sabemos, é lugar comum, que as religiões são expressões ideológicas. Então, elas vinculam, veiculam o modo de vida, o modo de ser, de fazer e de viver. E, no caso específico das religiões afro-indígenas brasileiras, elas têm toda uma tradição de tolerância religiosa, até mesmo no sentido porque elas expressam um fenômeno que, podemos dizer, até exclusivo da realidade brasileira. Todos os adeptos das religiões afro-brasileiras, eles se declaram ao mesmo tempo católicos e de candomblé ou de umbanda ou pertencente a essas tradições. Uma outra característica muito específica dessa religião é que ela engloba um conjunto de fenômenos que marca a nossa identidade. Então, as festas públicas de candomblé envolve aspectos estéticos, envolve aspectos éticos e interfere no sentido de produzir as nossas tradições no que diz respeito às alimentações específicas. É uma religião profundamente vinculada aos elementos da natureza, a água, as plantas, ao fogo, a terra. Então, ela define mesmo quem somos nós. Enquanto as religiões de matriz cristãs, elas têm uma tendência maior politicamente de estarem vinculadas ao Estado e aos processos de relação de poder. Quanto à questão legal, o Brasil, desde a época do Brasil Colônia, a Igreja Católica foi tida como religião oficial da coroa portuguesa e permaneceu nessa condição até a primeira Constituição de 1891, quando foi decretada a liberdade de culto, mas essa liberdade de culto dizia a respeito apenas às religiões, no caso do Brasil, as religiões cristãs, o catolicismo e religiões protestantes. As tradições afro-indígenas brasileiras eram deixadas de lado, até mesmo porque elas não eram consideradas religiões, eram consideradas como seitas. Então, essa consideração já é evada de preconceitos, e o preconceito é o pai e a mãe da intolerância, em todos os níveis, desde religioso às relações sociais. A Constituição de 1846 firmou também este princípio de liberdade religiosa e contemplou certa medida as tradições afro-indígenas brasileiras e teve como principal representante, ou como deputado federal que lutou por essa questão, o Jorge Amado, que todos sabemos é um profundo estudioso dessas tradições na Bahia e no Brasil. Mas, mesmo desta forma, estas tradições permaneceram proibidas. Então, os terreiros de Umbanda, de Candomblé, de Candomblé de Caboclo, ou qualquer outra denominação que elas tivessem, eram proibidas e tinham que solicitar licença às delegacias de polícia para fazer as suas festas, os seus rituais. Em 76, no governo Roberto Santos, foi definitivamente consagrado às religiões afro-brasileiras. No estado da Bahia, esta mesma consideração, esse mesmo status de religião, e desobrigado de solicitar autorização nas delegacias, principalmente no que dizia a respeito às questões de jogos e costumes, etc. Mas, a rigor mesmo, só com a Constituição de 88, que elas foram definitivamente alcançadas legalmente por esta dimensão da liberdade de culto e tal. A partir daí, até o início do terceiro milênio, vem toda essa dimensão das políticas públicas, enfatizando a necessidade do respeito, o combate à discriminação e ao preconceito de um modo geral. Mas, também, aí se inicia um conflito religioso muito forte no Brasil, com o crescimento das religiões chamadas evangélicas e pentecostais, que tem como clientes, ou que tem como clientela, ou busca a sua clientela, no mesmo universo social das tradições afro-brasileiras. Então, aí, o processo da intolerância no Brasil se acentuou, ou assumiu esse novo viés. De um modo geral e mais amplo, as religiões sempre dialogaram com as outras dimensões da realidade humana, com a economia, com a política. E, expressão disso, nós vemos hoje esta realidade do Oriente, onde uma região, onde tem mantido-se permanentemente em conflito, em guerra, e efetivamente que tudo isso se deve é um processo de intolerância religiosa, de tentativa de, há força e, na base da guerra, fazer com que as pessoas se coloquem como adeptos dessas tradições religiosas ou sejam proibidos de exercerem os seus cultos, não é? Para que se tenha tolerância e se tenha respeito, é preciso que se desenvolva todo um universo cultural, semelhante ao que acontece com as religiões afro-indígenas brasileiras, onde ser negro não tem nenhum problema para ser adepto, onde ser branco não tem nenhum problema para ser adepto, onde ser mulher não tem nenhum problema para ser adepto, não leva em consideração as questões de gênero, no sentido de discriminar. Eu não sei se propriamente o conhecimento largo-espectro podemos dizer que sim, mas, a rigor, o dito conhecimento científico não conduz para o universo da tolerância. Eu entendo que essas dimensões estejam mesmo na dimensão dos costumes, na dimensão dos costumes, e essa dimensão do costume, ela está muito mais voltada para a consideração, para o respeito, para o entendimento, para o acolhimento, como eu disse anteriormente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí